Song number one, DJ, solta a batida, compadre O que é o marido é sensual que te mandava a fôr Sua presença e parte do meu amor Que não há ninguém pra cochilar E tu a gente quer saber Se por eu gostar ou me adorava Amém. 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 Lights off, please. Lights off. Lights off. Here we go. DJ, sound number two. Aperta o plane. Don't you look. . . . E aí 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 E aí